Boa noite a todos, hoje chegamos ao último dia falando a respeito do livro Atos dos Apóstolos, o caminho da palavra. E hoje começaremos falando o seguinte, muitos ouvem, mas não compreendem, olham, mas não veem, têm um coração endurecido, e não se converte e não se curam. Para muitas pessoas não importa o que a gente falar, não importa a gente falar que deve seguir a Cristo, elas não querem, elas vão arrumar desculpa, vão até criticar a igreja, criticar a religião, e assim por diante. Para viverem as suas vidas de maneira tranquila, elas vão inventar os seus próprios conceitos, e se isso for para ser contra a igreja, elas serão, se for até para ser contra Cristo, elas serão. O livro de Atos, ele em si não menciona a morte de Paulo, mas nós podemos dizer que não é Paulo, que é o principal personagem desse livro de Atos. No início começou falando não dele, mas de um ponto para frente, começou falando bastante dele, mas ele não é o personagem principal do livro. Mas é a palavra, é o crescimento do cristianismo, o próprio Deus, que é o personagem principal do livro de Atos, se nós formos por nesse sentido. É o crescimento da palavra de Deus, é o caminho da palavra, como diz o subtítulo do livro que nós estamos estudando aqui nesses dias. O livro agora menciona uma linha do tempo, para nós sabermos como que aconteceu, em cada época que aconteceu, as coisas propagadas pelo livro de Atos. Então, no ano 6 a 5, antes de Cristo, foi quando Cristo nasceu, como nós mencionamos no vídeo anterior, Cristo não nasceu no ano 1. Cristo nasceu no ano 5 ou 6, antes de Cristo. Já no ano 4, antes de Cristo, foi quando morreu Herodes, Magno, o Herodes que queria matar o bebê, o menino Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus e Pentecostes, aconteceram no nosso ano 30. No ano 36, foi quando aconteceu o martírio de Estevão, São Estevão. E no ano 36, também aconteceu a conversão de São Paulo. No ano 43, foi a morte de São Tiago Maior, Tiago, o apóstolo, irmão de São João. Entre o ano 48 ou 49, foi quando aconteceu o primeiro concívio da igreja, que é o concívio de Jerusalém, que está narrado no livro de Atos dos Apóstolos. O tema principal desse concívio, que é a da circuncisão, houveram outras disputas também, mas principalmente o tema da circuncisão. No ano 49, houve a expulsão dos judeus de Roma, da cidade de Roma, da capital do Império Romano. No ano 58, houve a detenção do apóstolo Paulo em Jerusalém. Entre o ano 58 a 60, foi a sua prisão, a prisão de Paulo, em Cesareia. Entre o ano 61 a 63, foi quando ocorreu a viagem de Paulo a Roma. E entre o ano 64 a 67, foi quando ocorreu o martírio de São Paulo. Agora, falando a respeito de outros pontos aqui, sobre o pão ázimo. O pão ázimo, ele é um pão sem fermento. Na Páscoa cristão, ele é o corpo de Cristo sem pecado. Mostrando que Jesus, ele partilhou o pão lá naquela ceia, que é conhecida como a última ceia. Falou que aquele pão era o seu corpo, aquele vinho. Chegando ao vinho também, era o seu sangue. E antigamente, lá, transcrito no livro de São João, capítulo 6, mostra que quem não comesse do seu corpo ou bebesse do seu sangue, não teria partíbia com ele, não teria comunhão com ele. E a igreja, desde os tempos primitivos até hoje, propaga a Eucaristia como essa comunhão. Quando nós falamos de César, não estamos falando só de um imperador ou só de uma pessoa. Ele era, assim, César, ele era o nome, como era conhecido vários dos governantes ou imperadores romanos. O primeiro foi o Caio Júvio César. É a mesma coisa que se fosse um título César. Então, não era um nome específico do imperador, mas como se fosse um título. Cristo, em português, é a tradução do grego Christos. C-H-R-I-S-T-O-S Que também já é uma tradução, ou, melhor dizendo, uma transmiteração da palavra hebraica Mashiach. M-A-S-H-I-A-H O que nós traduzimos, ou transmiteramos, como Messias. Isso significa ungido. Então, tanto Cristo como Messias tem o mesmo significado. Ungido. Que é um consagrado especial de Deus. Ou mesmo aquele a quem Deus dá uma missão especial. E a missão de Cristo aqui na Terra era a missão, a maior missão que foi dada para alguém aqui. Morrer para salvar toda a humanidade. Pois nós sabemos que o céu só foi aberto com a morte e ressurreição de Cristo. Principalmente com a morte de Cristo. Foi quando ele comprou nós, os humanos, do pecado. A que Adão tinha nos servido ao pecado e à morte. Mostrando que quando Cristo morreu, ele desceu ao que é conhecido como a mansão dos mortos. Algumas vezes traduzem como inferno, mas a mansão não é esse inferno que nós vemos hoje. É um outro tipo de inferno. Então, já falamos da mansão dos mortos. Nessa mansão dos mortos viviam tanto os que eram de Deus quanto os que não eram de Deus. O que os gregos chamavam de Hades. Essa era uma crença grega também. E assim, Cristo indo por a mansão dos mortos ou Hades, ele levou para o céu as almas dos seus e foram lançados para a Geena as almas das pessoas que não eram dele. Então, foi o primeiro julgamento que se teve nesse sentido. Daí, quando nós morremos, nós temos o julgamento particular nosso e no juízo final, as pessoas que estiverem vivas aqui na Terra terão o seu primeiro julgamento e também as pessoas que estão no céu ou mesmo já estão no inferno terão a sua ressurreição ou em corpos gloriosos ou em corpos repugnantes, conforme diz lá no livro de Daniel. Outro ponto que é citado aqui no livro de Atos é a respeito dos enucos. Um enuco significa um homem castrado. No judaísmo, eles eram considerados inaptos para o culto. Por isso, é importante o batismo de um enuco que foi narrado no livro de Atos, pois esse enuco pode passar a ser um cristão ser um discípulo cristão a ser um propagador das ideias de Cristo diferente do que ele não poderia ser lá no culto judeu. Pois assim também o fim a uma discriminação que existia contra essas pessoas, pois a pessoa poderia ser unuco ou castrada por vários motivos, por problema de nascença ou por uma violação contra essa pessoa, ou alguns até, segundo a cultura da época, de maneira voluntária. Por exemplo, alguns para trabalhar nos palaços do rei, onde o rei tinha as suas mulheres e as suas concubinas, ele deveria ser unuco para não tentar fazer nada com essas mulheres do rei. Por exemplo, o homem que cuidava delas, um exemplo de algo cultural. Mostrando que o cristianismo foi aberto a todos, até esses tipos de homens que não eram aceitos no judaísmo. Também abriu mais espaço para as mulheres, para as crianças. Jesus disse, vinde a mim as criancinhas. Mostrando que o melhor modo de viver o cristianismo é essa abertura a todos os tipos de pessoas. E também nós sabemos que todos nós podemos viver a santidade independente do nosso estado de vida, desde que nós aceitemos as veias de Deus, os ensinamentos de Deus, que hoje são propagados pela própria igreja. Terminamos assim o livro Atos dos Apóstolos, O Caminho da Palavra. Esse livro faz parte da coleção A Bíblia Passo a Passo. E o nosso próprio próximo livro também vai ser dessa coleção, vai ser sobre Tiago, Pedro, João e Judas, falando a respeito dessas cartas bíblicas, que são as cartas às comunidades. Assim aguardo todos vocês amanhã para começarmos a falar deste novo livro, Tiago, Pedro, João e Judas. Essas cartas são as cartas às comunidades. Até amanhã.